O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve o menor número de inscritos desde 2005. Ontem, o Inep confirmou que pouco mais de 3 milhões e 100 mil estudantes vão participar. Quase 69 mil alunos farão a versão digital da prova. Tanto a digital quanto a impressa serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro.